Olha isso! É o Gordorstein! Gordorstein! Ó, vamos ficar batendo nele, pá, pá! Tá, cara, agora vamos montar aqui. Pular na barriga dele! Tá, vou conectar aqui. Me come, me come, me come, me come, me come, me come. Como eu vou pegar essa cabeça dele? Ele é um pula-pula! Coloca o fio vermelho, coloca o fio vermelho. Tá, calma, vou levar a cabeça dele junto. Não, coloca o fio vermelho. Coloca o fio vermelho, para de enrolação que eu já tenho que dormir. Tá, eu vou levar sua cabeça! Vai logo! Isso não é enrolação. Pra cá. Antes, vamos abrir essa porta, que também é um atalho. Vai, abrir logo, que eu tô com medo de eu cair desse sistema aqui. Vai, vamos correr lá. É atalho. Onde é que eu vou? Aí, aí é só, aqui é só atalho. E esse drone de vida aí em cima de você? Tá, e onde é que eu vou? Pra pegar o fio vermelho. É, é pra descer. Pra descer no elevador. Pera. É o elevador invisível, olha o chão. Tá, aperta ali, aperta ali. Aperta aí pra descer. E aí, Miguel, passa o mundo. Oi, tudo bem? Como você? Como você tá hoje? Ai, ai. Eu tô muito bem. Não tô mais bem, não. Luís, eu não tô mais bem, não. Me ajuda. Só cá, olha pra mim. Onde é que eu vou? Aperta no botão e sai aí, por favor. Sai rápido. Vai, rápido, rápido, sai. Não! Eu vou voltar, calma. Ô, Miguel, onde é que eu vou? Tu vai ir pra frente aí. Onde? Onde é que eu tô? Eu tinha caído, só pra avisar. Miguel, cadê você? Aqui. Aqui. Tá, onde é que eu vou? Eu caí, cara. Onde é que eu vou? E agora? Sabe como eu volto? Como? Fazendo as coisas. Porque não tem como voltar, assim, no negócio. É, não tem como voltar mesmo. Tá, então vamos pegar o fio vermelho. Vai, Bruno. Mano, vamos embora. Eu tenho que dormir. Calma, vem aqui. Eu sei onde tá o fio vermelho. Vem. Tá, você sabe por que tá indo. Ali. Ali. Esse negócio aí é pra botar o joque lá. Tá, vamos lá. Eu pego outra ponta. Vai, corre logo, Miguel. Porque minha mãe já tá reclamando. Como que eu vou correr logo? Vai. Como que eu vou correr logo? Ai, ó. Ó, Luiz, fica aqui esperando que eu vou ter que fazer uma coisa. Vou ter que voltar lá, tá? Tá. Corre. Corre rápido, tá? Porque é isso. Aê, ó. Miguel, aqui. Rapidão. Vai, rápido. Tem que girar isso. Mas vai ter que precisar, sabe de quê? Que? Um negócio pro choque. Um negócio pro choque. Ah. Eu vou pegar e vou dar load o checkpoint pra... Tá. Mano, eu não tô conseguindo subir. Ai, minha cabeça bugou. Como? Eu tô... Mano, olha aqui. O quê? Cadê a tua cabeça? Cadê a tua cabeça? Ah, desbuguei. Eu tava com a cabeça... Como que tá com a tua sala? Eu tava com a cabeça presa no barco. Ele ficava esticando a cabeça. Parecendo um slime. Calma, não entra ainda. Não é pra entrar. Que eu vou fazer só uma coisa aqui rapidinho. Tá. Mas bem rapidinho, né? É, só pegar esse negócio... Esse outro negócio aqui. Que eu vou subir aí. E vou deixar isso pra dar load o checkpoint, pra voltar aí. Na verdade, eu não vou precisar nem de load o checkpoint. Só pra voltar lá. Na verdade, eu vou precisar assim, pra puxar de novo. Tô subindo, tô subindo. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô pulando. Te achei. Cheguei. Cara, eu não tô conseguindo levar os fios. Olha, o fio. Sobe. Sobe. Sem o fio? Ou com o fio? Não. Tu sobe sozinho. Tu sobe sozinho. Que eu vou te dar o fio na tua mão pra tu pegar e botar aí em cima. Tá, pera. Esse fone aqui tá estragado, tá saindo negócio dele. Vai. Eu não tô... Ah, lá. Lá. Ah. Não segura o fio na minha mão. Também você coloca errado, né? Ah, eu não acredito que você caiu. Eu pulei pra pegar o fio. Agora pode. Agora corre logo. Vai rápido. Tá, foi pulando pra ir. Na verdade, pulando é mais devagar. Correndo é mais rápido. Tem alguém que caiu daí? Corre muito rápido aí. Fica pulando. Tem alguém que caiu daí? Ah, mas aí eu fiz o pai pra acostar a minha foto. Aí também não, meu irmão. Vai, me dá aí. Mano, você tem que me dar o cabo. Se você me der só a ponta do fio, não vai dar. Olha o cabo que eu tô usando aqui, velho. Também não é pra dar assim, né? Que eu não alcanço. Vai. Vai, eu vou deixar... Ó, vou jogar uma granada aí. Eu vou tomar uma granada aí, Lúio. Aí, ó. Vai. Vai, entrou, entrou. Tá, agora é só pra entrar e puxar. Vai. Puxa aí tudo. Tá. Guarda. Tá, agora deixa aí. Pega isso daqui e bota aí. Agora o outro. Que é o último. Agora eu vou ter que fazer isso. Vai rápido ou vai? Tá. Parece que eu tava dormindo. Ah, então não deu. É, eu tento cair no lugar certo, mas eu caí no lugar errado. E agora eu tô preso. Queria ser rápido. Vou ter de novo que fazer a mesma coisa, porque eu fico em preio. Eu caí, eu não vou e caí no mesmo lugar. Então, mas agora eu consegui sair, mas fica pra ir. Vai, vai. Girando o lado ao contrário. Vai rápido. Se não, se você demorar demais, eu vou pegar meu chicote e ficar dando chicotado em você. Mas eu sou um presente. Toma. Então eu vou falar presente. Aí você vai falar presente. Vai, se espirar. Porque eu tô te chamando. Aham. A chamada na escola. Tá, vai. Onde é que eu coloco? Vem, pra aqui. Botando o elevador pra gente subir agora com ele. Tá, tira aí. E coloca o elevador. Ai, ai, eu tô tão animado. Vamos dar aqui a pouco pra fazer o Frankstein. É o Frankstein, né? Oi, meu filho! O que tu fez? Aí, tá. Agora, é só... Você coloca os negócios de choque e eu coloco os fios vermelhos, tá? Como se eu vou voltar... Ah, é, pra aqui. Calma, deixa eu colocar primeiro lá. Tá. Deixa eu colocar primeiro. Ainda vou voltar aí pra pegar o outro. Eu não... Eu nunca passei dessa parte mesmo. Não coloco o fio ainda. Se quiser pegar logo e colocar no outro, eu deixo. Tá, eu coloquei o fio em um, tá? Tudo bem? Não, tu colocar o... Não, o fio. O outro negócio pra dar choque aqui. Se tu quiser botar... Ó, um já foi. Do choque. Agora só falta o outro. Traz aqui, traz aqui. Traz. Leva lá e bota no outro lado. Só que você também vai... Você também vem aqui pra pegar. Tá. Vai, pega o molenga. Ó, um já... Na verdade, eu vou colocar e eu vou voltar aí pra ver que colocamos o fio. E o Franco está me acordando. Mas a gente vai fazer assim. A gente... Tu vai botar o fio e... E um de nós vamos pular em cima dele. De cada vez. Tá? Ele ligou? Calma. Desce. Miguel, volta aqui logo. Aí, ó. Vai. Você já colocou? Já, já coloquei. E agora? Agora eu vou pular em cima dele. Olha ali, um choque! Ele tá... Ele tá tremendo. Ah, calma! Ali! Vou puxar uma alavanca. Vai, puxa! Você não sabe nem puxar uma alavanca. Puxa logo. Ele tá tremendo! Mano, ele virou um esqueleto e saiu voando. Completamos. Créditos. Créditos. É... Mano, dos vídeos, você é segurar nas letras pra cair devagar. Não, cara. Ó, segurando lá, totô. Segurando lá, totô. Amor! Cadê tu? Ai, ai, ai... Ai! Ai, ai... Muí! Nossa, tá acertando voa! Ai! Ai! Você ganhou, você ganhou, eu tô falando! Hum. Quem? Ai! Ai! Ah, ah, ah! Não, não! Eu tava descendo. Ai, ai, quem? Anda pra frente, quer. Anda pra frente pra tocar mais rápido. Não. Eu não... Segura aí, segura aí Eu segurei mãe, eu segurei Não solta, não solta Anda pra frente pra ir mais rápido Segura lá Eu tô segurando o Facebook Rápido, vem Esse daqui é o meu filho Ah não, não é o último não Te trolei Eu sei Bora, bora Eu parto pra frente Eu parto pra frente Uou Segura no F Vai H Vai, segura aí no chão Eu tô me guarda-chuva Segura aí no Facebook Vai, eu tô no Facebook Mas o Facebook é com F minúsculo, não com maiúsculo Você segurou o Facebook, doido Eu odeio o Authentic Eu odeio o Authentic Segurei o Authentic Segura aí em você Segura aí em você Eu segurei também Cadê o L? Você pegou o L? Eu peguei uma pessoinha Ah não, eu tenho que me pingar Alô, tu não vai me pegar Tu não vai me pegar Tu não vai me pegar Alô, tu me pegou Tu não vai pegar o Y Alô, tu não vai pegar Peguei, peguei o Pinguinho do Y Eu peguei o Pedro Eu peguei o não Me larga Me larga, Miguel Não Não Segura o pé Segura o pé Eu peguei o L Só o pé Vou pegar o Didro Peguei o Didro Peguei o Dacupe Eu peguei você Ah não, eu vou te pegar Eu não Não Eu peguei o L, eu peguei o L Deu, eu peguei o L Deu, eu peguei o Pedro Deu, eu peguei o Pedro Toma Ai, minha arca Eu peguei o carro Ah não, eu não peguei o carro É rico, é rico Ah não, eu bati a cara no ó Eu peguei o Pedro Peguei o Pedro Cara, eu peguei o Pedro Cara, eu peguei o Pedro Vou pegar o A Eu vou pegar o B Peguei o A Peguei o A Peguei o F Eu quero pular nas letras agora Peguei o Pedro Eu vou pular no carro Vou pular no... Vou pular no carro Não, não pulei no carro Vou pular no carro Pulei no... Vou pegar no tio Eu peguei no tio João Vou pegar no Bard E eu vou te bater Pulei no Pedro Pulei no Pedro Você se pegou Pulei no pé Ah não, quase eu pulei no Henrique Pulei no Henrique Eu se peguei na cama do Henrique Vai filho Tchau Eu vou pegar o dois Peguei o dois É o número dois Peguei o D Peguei o D Peguei o D Vou levar o D Vou levar o D pro final Eu vou pegar o C Corporação Ah não, não deu Aqui ó, já vai não ter mais nada O que que tá acontecendo? Human Fall Flat? Calma, eu tô caindo Ué, eu tô caindo no início do jogo Não pula na abertura ainda Não pula na abertura ainda Deixa eu chegar aí com o meu D Olha pra cima Olha pra cima Ah não Eu soltei o meu D E uma fanflete Olha o meu D Cara, a gente tá na intro Olha Olha o meu D Ah, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ô presente Hoje nem é Natal Hoje nem é Natal Pra ter presente A gente gerou o jogo Gerou de preguiça né Gente, só fez a face do Frank sair e pronto